Se eu pudesse te mostrar uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som e me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz falhar É que a emoção de te amar me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma corte então anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou compor